Mano Brau, esse cara aí eu corto a letra dele. Eu não consigo falar mal desse cara. Ó o meu Ricardo, parabéns. O Mano Brau faz parte da minha infância, né? Onde eu cresci, cresci num bairro com violência e o Mano Brau explodiu ali em 1997, irracionais. Sim. Né, mano? A gente escutava muito, a gente sentia muito aquela letra. Até esse tom, a letra dele. É, o meu mano, chama o meu mano ali. Não, não, falou da letra antes. Se eu não me engano, o nome da música é Hoje Eu Sou Ladrão 157, alguma coisa assim. Hoje Eu Sou Ladrão, assim ó, tu escuta a letra dele, é uma receita do crime. É uma receita do crime. E claro que ele faz isso de uma forma muito artística, muito cultural e até muito inteligente, né? Sim. Falando como artista, isso aí fez parte, me influenciou, me ajuda até como um policial pra eu pensar como ladrão. Sim. Ah, viu? Eu ajude, ele fez, porque lá no meu processo de formação, adolescência, pra fase adulta, escolher entrar na polícia militar, eu não tenho nenhuma influência na minha família. Policial militar, meu pai, não tem ninguém, absolutamente ninguém, eu sou um alienígena que resolveu, era um estado de engenharia frustrado, curso de formação de oficiais, passei, virei policial, me apaixonei pela profissão. Então, a forma como a gente pensa pra dentro, de ocorrência, porque a gente pensa como ladrão, a gente sente o cheiro do ladrão. Sim, sim, sim. E esse cara aí me ajudou a desenvolver meu raciocínio. Que legal. Em desfavor do que acaba sendo ideologia, né? Então... Passou pro negociador? Não, mas tem que falar, é dos nós ou é o de cachorro? Vai pro negociador. Se eu te pronunciei, galera, vai, 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 dos nossos. Dos nossos, dos nossos. Gosto. Se o dia que eu tô meio virado assim, que eu tô puto, não dá pra escutar, vou botar uma música pra eu pensar um pouco. Boto Racionais. Racionais eu... Boa, boa, boa. Gosto da sinceridade. Boa, boa. Mexe alguma coisa ali na minha cabeça ali, causa alguma reação que me ajuda pra... Sim, sim, diga a mesma coisa. São Paulo, dia 1º de outubro de 1998, 8 horas da manhã. Não mais um dia. Vamos lá. O Mano Brown, as letras do Mano Brown, ela depende muito de quem vai receber e interpretar essas letras, tá? Porque não é o que se fala, é o que se interpreta, entendeu? Então, se o cara já tem tendência, se o cara já tem tendência à criminalidade, ele vai usar aquilo dali como fator motivante, como combustível. Agora, como o coronel acabou de falar, se o cara tem caráter, ele vai interpretar aquela letra, determinado tipo de letra realmente incentiva a prática criminal. E outras não, são motivantes, são motivadoras. Eu ouvi racionais pra treinar MMA, eu treinava lá no Vado de la Riva ouvindo racionais. Eu, o soldado, o mestre Mendes, a gente treinava lá ouvindo racionais. Então, estimulava. Então, eu não consigo chamar ele de cu de cachorro, não. Mas acredito, mas é dos nossos. Então, rapaziada, deixa a sua opinião aí, o que você acha sobre o que o comandante aí do BOP falou, sobre o Mano Brown aí, elogiando as letras dele e tal. Disse que escutava muito na infância, pra se inspirar e tal, em várias coisas aí. Deixa a sua opinião aí, o que você acha? O outro ali também falando que ele é um dos rinhosos, né? Então, é bem da hora aí a visão deles aí. Deixa a sua opinião, que é muito importante a gente vai estar respondendo aí. Até fixando algum comentário da hora. Não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal. A entrevista completa vai estar aqui na descrição, lá do podcast do Verdun. Muito da hora lá. Então, se vemos no próximo vídeo. Valeu!